O que é que eu tenho para vocês é bateria. Bateria é que deixa a gente, às vezes, com o carro até relativamente novo no prego, né? A bateria dura uma média de dois anos, mais ou menos. Os fabricantes de bateria normalmente dão um prazo de um ano, na garantia. Normalmente não acontece nada em um ano mesmo, não. Agora, em dois anos é que costuma a bateria ficar mais fragilizada, ainda mais se você tem alguns hábitos de deixar a luz acesa, o farol aceso. Quando você vai ligar o carro, você deixa tudo ligado antes de ligar o ar-condicionado, o som, o farol, e isso aí tudo vai degradando, vai destruindo a sua bateria. Se você tiver som no carro, aqueles sons diferentes, que eu vou aí, que é integrado mesmo. Mas a minha dica é assim, quando eu vou vendo que a minha bateria está falhando, já não está 100%, pra mim não ficar no pré-caro, eu compro outra bateria e deixo dentro do carro, no chão. Mas pra você se precavendo já, se em caso a bateria, você chegou num lugar, tipo, você está num shopping, num lugar assim, e você chegou e depois você foi ligar, não ligou o carro, não tem problema, você está com a bateria ali, você pode fazer só uma chupeta, pra você não ter trabalho lá, na imagem, quando chegar em casa, você mesmo troca. Vou mostrar pra vocês como é simples, trocar a bateria. E aí você não precisa, necessita de ninguém, você faz do jeito certinho, tranquilo, você não fica no pré-caro, entendeu? E ajuda muito, muito, muito. Às vezes você fica no pré-caro de bateria, com a besteira, e no gabinete curso, então você já evita isso. Você viu com a sua bateria, ficou meio a boca assim, então, não está 100%, aí você já compra outra e já deixa no assoalho do seu carro. Não pode deixar a bateria no chão de casa, que ela descarrega. Tem que deixar no local, tipo, no assoalho do seu carro, pode. Que é borracha ali, ou tapete e tal, Mas, em casa, não pode deixar no chão, não. Muita gente que está passeando. Muita gente que está passeando. Muita gente que está passeando. Depois também eu vou fazer um vídeo para vocês, que eu acho bem importante. Ah, Nix, mas tem um auxiliar de partida. Tem, mas a sua bateria vai continuar ruim, né? Ela só vai auxiliar você a dar partida, mas... E eu vou apresentar para vocês, tem vários auxiliares de partida. A maioria, infelizmente, são péssimos. Se você gasta dinheiro à toa, eu já gastei dinheiro à toa com isso. Eu vou mostrar para vocês. Mas tem algumas que são boas. E também tem aí o carregador de bateria. Já é diferente. Já é um outro aparelho. E a gente carrega a bateria, deixa lá a noite toda, carregando. Ele não auxilia na partida, mas ele carrega a sua bateria. Outra informação importantíssima. Quando você for comprar a bateria, você tem que perguntar se aquela bateria é livre de manutenção. O que significa isso? Livre de manutenção é que a bateria, você não vai precisar ficar olhando a água dela que tem dentro da bateria. Tem baterias que não precisa você ficar completando a água. Às vezes, as pessoas perguntam, mas o que é isso? Águas? Tá doido? É se bateria dentro da bateria tem água destilada, às vezes. Você tem que fazer a manutenção, algumas baterias, colocando água destilada dentro dela. Por isso que muitas baterias você compra e ela acaba bem rápido. Um ano e pouquinho só, já acabou. Por quê? Porque você usou. Ela é para fazer a manutenção, você não fez. Ninguém te explicou também, né? Aí a água que tem dentro da bateria, que a água destilada secou e você não completou. Aí as placas se juntam e já era a bateria. Nunca mais você vai conseguir que aquela bateria seja usada, seja boa. Então, você tem que ver bem se a bateria que você está comprando, ela é livre de manutenção total. Ou se você vai ter que fazer manutenção nela. Às vezes, o vendedor, infelizmente, de propósito, vende uma bateria que ela tem manutenção, mas ele não te explica porque ele sabe que vai acabar logo e você vai ter que comprar de novo. Então, sempre pergunte se a bateria precisa trocar a água. Se você não quiser ter esse trabalho, aí você compra uma bateria livre de manutenção. Porque aí você não vai precisar colocar água destilada nela. Olha, colado no chão, nas curvas, visa 90, 90 milhas, por mais ou menos. Olha, colado no chão, nas curvas, e aí você vai ser um arco-íris. Tem uma precipitação aí na frente Não sei se ele vai pegar Mas Nossa, a rua é muito muito grave Muito bem Muito bonito Estou precisando Se alguém souber aí Nesse carro Completar o óleo da direção O óleo da direção Só que Eu não completei ainda Não está cego Mas está assim no nível Um pouquinho baixo Pedindo já para completar Eu não completei ainda Porque eu não quero comprar qualquer um Quero comprar um Que seja dele mesmo Original E tal Eu estou pesquisando bem O líquido de arrefecimento dele Está bem bacana Óleo perfeito Doce Fica usada Então é só O óleo da direção Está precisando Dar uma completadinha Mas Vamos Provenciar Para não ficar 100% O óleo da direção O óleo da direção Então é só Um Esse é o óleo da direção Doce É Doce É Doce Doce But Vamos lá. O que mata também esses quebra-mola. Para o Chrysler não é legal. Não é legal. Às vezes vocês vão escutar aí raspar um pouquinho, que ele é bem baixo. Com a blindagem fica mais baixa ainda. O som desse carro é assinado, é um som Boston. É um som muito bom. É um som muito parecido com o som Alpine. Para vocês terem uma ideia. Vamos lá. 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 E o Suzuki aí da frente está preparado, né? Mas porque ele está mais alto mudou a suspensão. Então, tem o adesim ali do fio do caíno, né, que mais, né, tem umas coisinhas ali já preparadas. Tem que ter paciência nesse trato, muito bem. Então, tem que ter paciência aqui, né, que mais, né, que mais, né, que mais, né. Obrigado.